O filme de animação Madagascar 3 foi apresentado no Festival de Cannes. A longa-metragem não participa na competição, mas nem por isso Ben Stiller, que dá voz ao leão Alex, deixou de viajar até à Riviera Francesa. Stiller esteve acompanhado por outras estrelas como o Chris Rock, David Schwimmer e Jada Pinkett Smith. No terceiro filme da série Madagascar, os animais ainda lutam para regressar a Nova York, embarcados num circo que antes os leva para Roma e Londres. O Independent Filmmaker Project organizou uma festa em Cannes para apoiar o cinema independente. Uma oportunidade para falar sobre a ausência de realizadoras na competição principal de Cannes. As mulheres têm um ponto de vista diferente, uma causa diferente, uma razão de ser diferente e nós queremos ser ouvidas. Eu penso que vão a encorajar as mulheres que querem fazer um filme e esperamos que não importe se és um homem ou uma mulher. A portuguesa Joana Vicente é a diretora executiva do Independent Filmmaker Project. É preciso haver uma mudança cultural. É incrível que só haja 5% de mulheres em posições de poder na parte criativa e nos negócios, na indústria. E isso é muito louco. A estrela asiática Jack Shen deslocou-se a Cannes para a estreia de Mystery do realizador chinês Lou Yi. Durante cinco anos, Yi esteve proibido de realizar filmes pelas autoridades chinesas, uma proibição motivada por Summer Palace, que levou a Cannes em 2006 sem autorização do governo da China. Mystery abriu a secção em Sertã Regar. Acesse centrar em Sertã Regar. Tantando por Cumpulha para o Tio da Maria. Increícara em Sertã Regar. An Open, An Open, An Open. Você não quer que eu peguei? Você não quer que eu peguei?